Você quer comprar as moedas mais baratas do mercado com a entrega mais rápida e 100% seguro? Acesse o site www.u4n.com, utilize o cupom COLAI e ganhe 5% de desconto, links na descrição. Nosso canal é parceiro da loja Reader Place, acesse readerplace.com.br, compre gift card de Xbox, Playstation e também tem o nosso querido FIFINHA21. Utilize o cupom COLAIGAMES para ganhar desconto, link na descrição. Se você gosta de FIFA e está procurando entretenimento, dicas e tutoriais, esse canal é para você. Então já se inscreve aí, ativa o sininho para receber todas as notificações. Me segue também nas redes sociais e na Twitch, onde esse conteúdo é gravado ao vivo. Bom, manos, então como vocês já viram nesse vídeo, eu vou trazer uma dica topíssima para vocês. E vocês já estão vendo aí que nós estamos entrando no Ultimate Team, está rolando aí o Rule Breakers, né, esse evento aí da EA. E eu vou passar para vocês aí uma dica de como vocês vão conseguir uns packs muito bons e como vocês vão conseguir farmar boas cartas ou coins para montar o seu time. Muita gente, rapaziada, tem chegado aí, tem feito, tem começado um pouco atrás do FIFA, muitos não compraram. E, caras, quando você começa atrás, cara, ter um time muito bom no começo faz a diferença. Então é importante que vocês consigam farmar packs. Deixa eu pegar essas recompensas aqui, que eu não sei o que a gente conseguiu. Mas então, eu vou trazer para vocês aí essas dicas, ó, ganhamos até um packzinho. E com certeza vocês vão gostar muito, porque são packs bons, tá, rapaziada? Não é qualquer packzinho, não. Mas a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que existe um formato, existe uma forma de você conseguir esses packs. Eu vou deixar um card, rapaziada, aqui para vocês assistirem uma forma que é um método de trade, tá, que você consegue farmar coins sem fazer o trade, entre aspas. Que é o que, rapaziada? Que é o BPM. Eu tenho cartas aqui no cemitério, mas eu estou deixando o card, tá? Você termina de ver esse vídeo e vai lá assistir. O que é o BPM? Você vai vir aqui e abrir esses pacotes aqui de 400 coins. O que que isso vai gerar para você? Porque a dica desse vídeo não é só como você ganhar esses packs de graça. É como você fazer vários EMS também de graça. Você vai abrir aquele pack bronze. Eu explico como é que faz no vídeo que eu coloquei no card. Depois você assiste, abre ele, salva aí para assistir depois e termina esse. Aí você vai vir aqui em jogar desafio de montagem de elenco. E aí, mano, vocês vão focar em melhorias, tá? Aí vocês vão fazer. Eu explico lá no vídeo, mas aqui vocês vêm, colocam jogadores bronze, tá? E ganham dois jogadores prata. Quando você conseguir 11 jogadores prata, você vem aqui, coloca esses 11 jogadores prata e ganha três jogadores comuns. Assim que você bater 11 jogadores ouro comum, vocês vêm aqui e vão mandar para cá e vão conseguir dois jogadores ouro raro. O que que isso acontece, né? O que que isso faz? Que você consiga farmar muitas cartas, beleza? Feito isso, você vai poder ir fazendo DMS. Aí você vai fazendo esses DMS básicos, ligas híbridas. Cara, esses DMS compensam muito. Se você for farmando gradativamente em um dado momento do FIFA, você vai conseguir. E aí, rapaziada, o que que isso vai prover para você? Cartas para que você possa fazer os SBCs, tá? E aí vão tendo um a um aqui, grandes confrontos e tudo mais. E você vai farmando cartas. Outra coisa importante é que ainda não saíram os DMS de liga. Quando eles saírem, ficam melhor ainda. Então, essa é a primeira forma. Seguindo, eu vou mostrar para vocês como vocês vão conseguir esses PECs sem ter que fazer trade, sem ter que farmar nada, apenas jogando. Aqui nos objetivos, rapaziada, a gente tem uma aba que são os marcos, né? Aqui dentro desses marcos, conforme você atinge objetivos, você ganha PECs. Então, vamos lá. Os dois primeiros e os mais simples estão aqui, ó. Maestria de finalização e maestria de assistência. Aqui, eles colocam aqui, ó. Quando você fizer 100 gols de chute colocado, você ganha um pacote de jogadores raros, que é um pacote de 50K. Beleza? Quando você atingir 500 gols com o time de classificação 85+, você ganha um pacote jumbo de jogadores raros, que é um PEC de 100K. Então, aqui você já tem dois PECs. Aqui, eles dão outros tipos de recompensa, mas as mais, assim, bacanas para você são essas. 100 gols de chute colocado e 500 gols, né? Então, inclusive, eu preciso alterar aqui o meu time para poder fazer essa. Em maestria de assistência, você tem aqui, ó. Sem assistência, você ganha um PEC de jogadores raros, que é um PEC de 50K. Se você conseguir fazer aqui, ó. Ah, deixa eu ver qual que é. Aqui você ganha um pacote ouro, ó. 500 assistências, PEC de 100K. Então, ó, 500 assistências e 500 gols, dois PECs de 100K. Lembrando, você precisa ter um time com elenco, né, com classificação 85+, você faz os dois ao mesmo tempo. Junto com isso, você consegue dar 100 assistências, obviamente, e você consegue também fazer os gols de chute colocado. Então, em duas, você mata uma. Beleza? E aí, rapaziada, vocês já ganham aí quatro PECs muito bons, que são os PECs, dois PECs de 100K e dois PECs de 50K. Outra coisa interessante é que nós temos aqui no FUT Champions duas métricas aqui. E quando você consegue marcar em 200 partidas com um elenco todo de jogadores raros, você recebe um pacote Ultimate. Esse é um pacote de 125K. Ao conseguir 50 vitórias no FUT Champions, você ganha um pacote Jumbo de jogadores raros, que é mais um PEC de 100K. Então, a gente já falou aqui de seis PECs. 50 vitórias na Weekend League, rapaziada, depende da sua classificação. Mas vamos supor aí que você é um cara que faz ali ouro 1, em três Weekend Leagues você consegue, tá certo? Então, você vai bater ali 20, 20, 20, bateu 50, um PEC aqui de 100K. Conseguiu ali fazer um pouco mais de vitórias, né? Quando você chegar aqui, ó, nessa 200, na verdade, você vai ganhar um PEC Ultimate que é de 125K. Então, rapaziada, isso daqui já são seis PECs, tá? São seis PECs. E aí, rapaziada, a gente tem alguns outros objetivos. Só que esses aqui, ó, eles não dão tantas recompensas boas. Mas olha esse daqui, ó, 300 amistosos do FUT ao vivo. Venceu 300, PEC de 100K. Venceu 200, se eu não me engano, esse é um PEC de 50K. 100, você ganha um mega pacote. Olha a quantidade de PECs que você tem só por amistosos. Então, fiquem de olho sempre aqui nesses objetivos, ó. No Draft, são PECs um pouquinho mais fracos. Mas maestria de assistência, de finalização, maestria no FUT Champions. E esse fã amistosos FUT ao vivo, cara, esses são bons. Aqui no Rivals, rapaziada, a gente tem alguns PECs também, ó. Se você marcar em 200 partidas do Rivals, ganha um pacote Ultimate. Então, rapaziada, a gente já falou de 7 PECs de graça. Incluindo PEC de 50, 100K e 125K, manos. É muita coisa, tá? Eu já ganhei esse de 100K. Então, eu vou recontar com vocês aqui, ó, de assistência. Fez 100 assistências, um pacote de 50K. 500 assistências, um PEC de 100K. Finalização. Fez ali 500 gols, um PEC de 100K. 100 colocados, você conseguiu aqui um PEC de 50K. Então, foi 2 de 50K até agora, um 2 de 100K, beleza? Lá nos fãs de amistosos, fez aqui 300 amistosos, PEC de 125K, tá? Um de 125K. 200 amistosos, pacote de jogadores raros, que se eu não me engano, também é do 50K. Deixa eu conferir aqui, beleza? Mais um de 50K. Então, até agora são 3 de 50K, beleza? Olhem pra vocês verem como é que tá mais fácil. Foot Champions, 50 vitórias, mais um PEC de 125K. Certo? Então, até aqui nós já temos 7 PECs, rapaziada. No Rivals, conseguiu marcar aí, em 200 partidas, pacote Ultimate. Mais um pacote de 125K. Então, mano, olhem pra vocês observarem como é benéfico você fazer tudo isso daqui. Então, cumprindo esses objetivos, jogando as partidas e marcando os gols, vocês conseguem aí, rapaziada, 8 PECs. 3 de 50K, 2 de 100K e 3 de 125K. Fora que se vocês farmarem tudo aquilo que eu fiz e completarem objetivos, vocês ganham mais PECs ainda. Beleza? Curtiu a dica? Então, ó, eu acho que vale o seu like. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações de novos vídeos. E me segue também nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e na Twitch, que é a plataforma onde eu faço lives quase todos os dias. Inclusive hoje, vamos continuar a Weekend League Foot Champions. Fechou? Então, meu querido, muito obrigado pela sua companhia. Tamo junto, um grande abraço. Fui! 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 Tchau, tchau.